Cara, tem ao secar, tem um monte de coisa, eu falei que hoje vai ser um programa estoico, vambora Notícias da semana com Jornapissa Corcuna Jornapissa Pô, de novo uma frente fria, cara De novo, Cléo É verdade Tá despencando, Cléo, temperaturas pelo Brasil ao longo da semana Sabes que amanhã vai dar uma mínima de 3 graus de Porto Alegre Massa de ar polar baixará mínimas em diversas regiões do país Pelotas 2 graus viram pelotas amanhã, tchau Vai chegar pertinho do 0 grau aí, se preparem aí Vai ser um horror Vai ser aquela noite Aquela noite que não tem nem como transar Tem que pensar no mendigo, tche Sempre no carro, leva um edredom Que o edredom serve pra vestimenta Serve pra estapar, serve pra travesseiro Serve pra levar as coisas como uma trouxinha E também uma garrafa de domec E Cléo, e com o André Marques Aconteceu aquilo que aconteceu com a gente Sumiu o tico dele Deixou a Globo após uma proposta milionária De um serviço de streaming Ele tá agora negociando com a plataforma Fora um projeto próprio que havia apresentado pra Globo em 2019 Um programa de auditório envolvendo culinária e animais Culinária e animais Não tem como deixar de perder No mesmo programa É o Richard Rasmussen E o Gordo lá, francês, fazendo rango Tá, culinária e animais Chega com... Desculpa a informação Todos os programas de culinária tem animais Tem animais Mortos Mortos, claro Mas tu já pensou o New Ute ao Gradável? Tu pega um cara que entende tudo de Amazônia Ele chega, fala da Arara Azul Conta da Arara Azul Mostra um vídeo da Arara Azul E depois faz uma receita com a Arara Azul Cara, isso é um baita programa Agora nós vamos tirar a pelagem Um programa de um cara que só come animais em extinção Arara Azul pra tu tirar o pelo dela Porque ele vai deixar pra... Assim, a priori parece uma coisa muito agressiva Não, mas é tranquilo Mas cientificamente ele vai ser a pessoa que vai falar O animal vai entrar em extinção E ninguém vai saber nunca como é que foi o gosto dele E ele vai ter um programa contra... O Alcimar já experimentou, né, Alcimar? Inúmeros animais Qual animal em extinção Pra comer esse fronteira lá Eu acho que é tudo liberado O animal... Eu comi o último diabo da Tasmânia Aqui tem a foto Aquele Fui eu que comi o último Carne branca ou vermelha? Carne vermelha O cachorro, né, cara? Forte Qual a melhor parte do diabo da Tasmânia pra comer? O quarto O quarto O quarto Não, o diabo da Tasmânia é horrível de comer o rabo O cachorro E ele dá o giro aqui Aquele tetorce o pau É horrível É isso aí E aí é mesmo... O gosto é muito parecido com o do Yorkshire adulto O Yorkshire ancião Que é o Yorkshire com 11, 12 anos, né? Na China, claro, onde pode comer Lá, lá, onde pode comer Mas nós somos contra isso Galera, quando a gente fala da maconha A gente fala da maconha Onde pode fumar Isso No Uruguai Do cachorro De onde pode comer No Menino Deus O mundo é muito grande pra te ficar cancelando a gente O coala no forno é bom também O coala assadinho Assado, né? É uma carne gorda? É uma carne bem gorda Tem o coala vagu? Tem Ah, é? Com bambus diferenciados Tu consegue provar um coala vagu? Que ele tem a gordura ali, né? O marmoreio O gordurame O gordurame Mas quais são os melhores lugares pra te criar o coala vagu? Em casa Em casa, tu leva ele pra casa Música clássica O problema é a criança que se apega ao coala Porque ele é um bicho carinhoso, né? Se ele abraça Mais ou menos Ele é um bicho carinhoso Sim Sim Mas pra quê? Pra humilhar ele? Como é que é a filha da puta em japonês? Filha da puta, você Cadê você? Por que não trabalha? Filha da puta, você Cadê você? Por que não trabalha? Bota no Google Translate E aí tu dá em chinês Não, não é em japonês É em chinês E tu dá o tapa na cara Sim, o bicho chinês, Potter Ele vem perto Ele vem na Austrália Ah, em chinês tem que botar? Dá 30 quilômetros Austrália ali pra Sim, ele geriu Ali tem um barco Tu tá do lado, né? E aí Muito mais longe Tu ir pra Santiago do Boqueirão Essa é a parte mais triste Do coala É essa aí Mas é um bicho gostoso É um bicho gostosíssimo Filha da puta, hein O focinho dele é assado É assim, isso aqui, ó Isso aí Hwantan 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 Tu vai dar um tapa na cara do coala Vai dizer Hwantan E aí tu já pode passar o Vitor Inox O japonês é assim, ó Difícil, hein É Mas é isso aí Tá respondido Mas tem que sobreviver Tem que sobreviver Então em algum momento Tem que comer o exótico Eu acho que a cara mais exótica Que eu já comi Foi Jacaré Eu não sei Rabo de jacaré Eu não sei se Bom, eu 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 comi uma Marreca Marrequinha Marreca não é tão exótico, eu acho Mas era proibido Ah, é? Era proibido As marrequinhas da lavoura de arroz Eu fiquei sabendo Dois dias depois Lá no Alexandre? No bar do Alexandre Eu é a mesma É a mesma Tá bom Tá bom Um abraço pro Alexandre Um abraço pro Alexandre Um abraço pro Alexandre